Música Aulações a todos os bravos, seja muito bem-vindo ao canal da Brava Expedições Montanha, se você já é meu assinante, você já viu alguns conteúdos que eu produzo aqui falando sobre cutelaria nacional e hoje estou trazendo aí uma opção mais barata de muito boa qualidade que nós temos aqui no mercado nacional Se você caiu de paraquedas, não sabe o que está fazendo aqui ou se estava procurando alguma coisa no Youtube e caiu aqui, não esquece guerreiro Se inscreva aqui no canal da Brava Expedições, como eu já falo há algum tempo para os meus assinantes São as métricas, são os likes, os deslikes, os comentários que funcionam aí como uma centelha, como um combustível para que a gente possa continuar produzindo conteúdo Desde já, esse conteúdo não é um conteúdo pago Eu não recebo nada da marca que eu vou estar falando hoje Nada mais é do que a minha opinião sincera de um item de muito boa qualidade e um pouco mais acessível Hoje eu vim falar sobre a Simul, que é a cutelaria nacional Então eu trouxe aqui uma opção um pouco mais barata de canivete da marca para você estar incrementando no seu EDC para você estar fazendo o seu porte diário para estar levando para a sua expedição para estar andando contigo dentro do carro Enfim, sempre uma lâmina é muito bem-vinda Eu escolhi aqui basicamente três modelos Um modelo menorzinho Um modelo de tamanho médio E um modelo um pouco maior para estar apresentando para você E falando aí um pouquinho sobre a marca Simul E essas três lâminas que eu acabo utilizando no meu dia a dia Deixo uma na mochila, enfim Você que me acompanha há algum tempo Já pôde ver vídeos aí eu falando sobre outras marcas Inclusive a Ganso E em breve deve estar chegando mais alguma coisa aqui Made in China Para eu estar fazendo um vídeo aqui para você no canal É claro que tem muita coisa que tem boa qualidade Outras nem tanto Às vezes itens que vêm da China são itens excelentes E outros acabam não valendo nada Então eu tento trazer para você aqui Aquilo que eu considero ter um custo-benefício muito bom Vamos para o modo clássico da Brava Vamos botar os canivetes aqui em cima da bancada E estar apresentando para você aí Alguns desses modelos aqui que eu utilizo no meu dia a dia Que talvez possa fazer o diferencial aí No seu poder de compra no mercado hoje Vamos então para o modo clássico Montanha Aparei então os três modelos aqui de canivete da Simul E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um E o custo-benefício de cada Esse daqui é o canivete Heller Ou Heller Que é um modelinho menor Esse aqui é o consagrado e famoso O J512 Muito conhecido aí também Uma excelente lâmina E esse daqui é um canivete mais Com uma característica militar Que é o canivete Comodo Vamos falar de cada um aqui Todas as suas características Então o primeiro canivete aqui que nós vamos falar É o modelo aqui, o Heller É um canivetezinho da Simul Que ele tem o cabo e a lâmina em aço inox Em 440C Com uma dureza de 56 a 58 Ele possui uma lâmina com perfil Drop Point E é um canivetezinho para uma alta precisão Muito bem ergonômico É muito fácil trabalhar com essa lâmina aqui Essa lâmina está saindo hoje Data de hoje Dezembro aí De 2019 Numa média aí de R$87 No site da própria marca No site da Simul Ela já possui aqui um clipe de Um clipe de bolso né Que ele me dá a possibilidade De eu estar invertendo ele de posição Mas não trocando ele de lá É uma lâmina bastante interessante Que tem o seu valor Eu deixei um pequeno fiel aqui Então Ela cumpre aí o prometido O próximo modelo É o consagrado aí O J512 O J512 Ele possui um cabo Em alumínio É um cabo texturizado Que tem um bom grip Ele também tem uma lâmina No aço 440C É muito simples aqui De você estar fazendo abertura Esse já tem uma resistência HRC de 52 a 55 É uma lâmina bem interessante De se trabalhar também Durante muito tempo Foi um dos meus prediletos Porque ele é muito discreto Para se carregar no bolso Para quem está começando Tem um excelente custo-benefício Essa lâmina aqui Está saindo no site da Simo também Na casa dos R$75 Então eu considero aí Hoje talvez um dos melhores Custo-benefício do mercado Bem leve Possui um clipe Para você estar transportando ele no bolso E uma das coisas que eu gosto bastante da Simo Que eu posso atestar Referente a essas duas lâminas aqui Que são as minhas duas mais antigas É a retenção do fio Uma vez afiada Ele tem uma durabilidade muito boa do fio E para fechar aqui o comparativo Eu vou pegar aqui esse outro canivete Que tem uma pegada um pouco mais militar Ele já vem aqui Com o cabo camuflado É uma lâmina bem interessante também Porém eu tenho algumas objeções Para falar desse aqui Esse aqui é um modelo Comodo Ele possui aqui o cabo Em talas de G10 O que deixou o Comodo bem bonito Ele é produzido no Acinox 420C Com uma dureza de HRC de 52 a 55 Ele tem uma lâmina aí com perfil drop point Tem um acabamento aí escovado É muito bonitinho essa lâmina Eu gostei dela bastante Porém Eu não curti fazer um trabalho De longa duração com ela A trava dela aqui embaixo Ela não deixa muito anatômica Não é nada que te atrapalhe demais Mas se eu for comparar aí Os canivetes da Ganso Ou se eu for comparar até mesmo Aos outros dois modelos Eu tenho aqui uma empunhadura Se eu sou um cara que eu preciso Trabalhar bastante com canivete Muito mais confortável Com esses dois modelos aqui Do que com o modelo do Comodo O Comodo Ele também possui um clipe Para você estar fixando Ele na sua calça Todos eles tem sistema de abertura aqui Que seja destra ou canhoto Vai te facilitar bastante Essa lâmina Comodo Está saindo no site aí da Simo Na casa dos 100 reais 99 reais É um investimento É uma boa lâmina Não resta dúvida Das três aqui Ela possui um tamanho um pouquinho maior Da área de corte Então para você poder comparar Está aqui O Healer na palma da mão O 512 Na palma da mão Já um pouquinho maior E o modelo Comodo É claro que se você for comparar os modelos da Ganso Se você for importar dos sites chineses Gearbest AliExpress Você vai conseguir comprar o Ganso Às vezes até com custo menor do que esse daqui Mas você que gosta de privilegiar e de prestigiar a cutelaria nacional Tem aqui três modelos Esse daqui foi a minha última aquisição dos dois Esse J512 Junto com o Healer Eu já tenho eles há mais de cinco anos E utilizo bastante E não tenho nada a reclamar Dessas duas lâminas Todas as duas cumprem muito bem o papel O Comodo Eu adquiri ele recentemente Tem uns quatro meses Mas eu ainda não posso dar uma opinião Totalmente favorável a ele Incomodar um pouco no trabalho manual Mas vem apresentando aí também Um bom rendimento de campo Vamos aguardar um pouco mais Para eu poder atestar Se eu aprovo a utilização do Comodo ou não Então é isso pessoal Estão aí os três modelos aí Que eu sugiro a compra Da marca Simo Que é a cutelaria nacional Com custo-benefício bem razoável Na casa aí de R$70 a R$100 Para você que está começando Se quer uma dica Eu sugiro aqui o 512 Que dos três aí Tenha um melhor custo-benefício Uma lâmina de um bom tamanho E vai te atender muito bem Então é isso Espero que você tenha gostado Fica com Deus aí Até a próxima Montanha Tchau Tchau Tchau